Intervalo, que volta já. Intervalo, que volta já. Beba com moderação. Intervalo, que volta já. Intervalo, que volta já. A vida vai ser boa, a festa vai rolar, com desempenho e vigor, forte e virou, vivido lá no alto. Sensação de prazer, momento de paixão, forte e virou, amor e poesia. Sedução e ousadia. Desenvenho, alegria. Com forte e virou, você sempre pra cima. Com forte e virou, você pode. Você sempre pra cima. Oi, tudo bem? Eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite muito especial pra fazer pra você. Todo sábado, aqui na Band, você tem Band Entrevista. Autoridades, personalidades e as pessoas que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, são destaque também no Band Entrevista. Todo sábado, aqui na Band. Eu espero por você. Você ainda não segue a Band TV nas redes sociais? Peraí, tá me trolando? Vai lá agora no nosso Instagram, Facebook e Twitter. E fique de olho na gente. Fena Doce 2023, de 2 a 18 de junho, em Pelotas. As delícias que dão água na boca, os sabores irresistíveis. E a cobertura é claro que é na Band. Você acompanha as notícias da Feira Mais Doce, na Band TV, Band Rádios e Band Digital. Aqui você tem o recheio, para não perder nenhuma fatia. Fena Doce, doce sabor da infância, de 2 a 18 de junho. Realização, CDL Pelotas. Sábado, 2 da tarde, tem a ascensão do imperador. Eu falei, você me chamou de imperador? Falei, ah, essa é mentira. A história do salto triplo no Brasil, e muito mais. Band Esporte Clube. Esporte Total. Oferecimento. CasaDeApostas.com. A Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro.